Aqui a Cafuringa, que está por merecer o gol. Adão no meio, olho no lance! No pau! De novo faz! É pro Cafu! Vamos lá, Cafu! Eu quero ver o seu, Cafu! Eu quero ver o seu, Cafu! Traz! Adão, quem tá na frente, olho no lance! É... A vez vai o Zenão, lá vai ela! Jogada, ensaiada, procurando o Pereira. Opa, é Donald! É Donald! Lá vai ele, olho no lance! Mais um! Perfeito, desportividade. Mesmo porque o pontapé foi dado aos 45 do primeiro tempo. E nós estamos com 25 do segundo. Isso aí acontece, as melhores famílias. Vai aprontar uma, hein? O coco do Nunes, na subida antecipada, estava blanco. Olha o Mário. Olha que pôr uma bola! Agora, olho no lance! Mais um gol! E tem que dar notícia da renda lá. Vem ela pra casa, Uruguai. Adão, visando no lance! Gol! Cuidado, Amaral! Amaral, Amaral! Parcou o pênalti. Pênalti! Pênalti! Parcou a certo, pro fim do lado. Lá vai Cabreira. É isso aí. 4 a 2, Cabreira! Marca o segundo gol para o time do Uruguai. Vem! Vem! Obrigado.